o ram 2 e 500 o cliente falou assim ó tem um barulho da dianteira aí olha vamos olhar para ele que é esse e olha só o que que era o disco de freio no famoso ferro o disco de freio no famoso ferro e a partilha foi até depois do fim seria tão somente um digamos um entre aspas um serviço simples de troca de freio né de disco e pastilha não é mesmo mas não senhoras e senhores este é o protocolo águia e o protocolo águia tem sempre algo tem sempre algo a oferecer aqui ó dois quinhentos ribdut ou seja serviço pesado e tá aqui a caminhonetaça e quem gosta dessas caminhonetonas ela nem cabe elevador sem falar nem cabe gigantesca porque se você colocar no elevador ali ó a frente dela não vai dar para o macaco a gente não levanta a dor de rã a gente vai ser visto no chão inclusive temos um macaco especial para dor de rã tá cadê o macacão cadê o macacão tá ali tá atrás vou mostrar já já eu que eu estava falando para vocês estava dizendo para vocês que foi ele aqui para cá eu tava falando para vocês que não que não é só trocar pastilha aqui está os freios dianteiro dessa dose de rã essa rã não existe uma dose de rã né mas o costume fica e aí eu fazendo avaliação para o cliente mandei até um vídeo para ele mandei até um vídeo para ele e eu fazendo a variação da caminhonete como um todo e eu falei mas esse pneu tá desgastado desgastado esse aqui é os dois da frente né são os dois da frente isso aqui é muito bem aí senhor e senhores tô olhando aqui e falei ó pneu internamente esse aqui principalmente olha e já tá gastando TWI não pode e mais importante de tudo olha isso aqui o corte quando eu vi o corte e o pneu assim falei meu senhor meu senhor não é doutor é um doutor é um cliente nosso médico ele falou só ele pra ele doutor tem que trocar os pneus não mas tá bom eu tô vendo aqui exatamente o ombro externo tá razoável mas a interna e o corte não tem não tem e como negociar isso dois pneus novos não vai fazer o freio perito vou fazer o freio mas olha o pneu aí se eu vou fazer o freio vou deixar um pneu rasgado na dianteira no carro de cliente então fazer o seguinte vamos continuar a falar sobre esse assunto puxa vinheta senhoras e senhores aqui quem vos fala é o deputão falamos direto da gato mecânica 4x4 de sinopto mato grosso e vamos começar mais um PDA 4x4 PDA o seu canal de caminhonetes classe A o seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã olha o que temos ali RAN 2500 serviço de freio e no serviço de freio do produto como a gente trabalha dentro do protocolo águia e a gente olha itens de segurança do veículo principalmente pneus eu já ensinei para vocês mas não adianta a gente fazer o pneu só a gente começar a fazer pneu aqui né quem vai arrancar a seringa do pau lá em quem vai tirar o leito do pau lá em quem fala aí nos comentários qual mecânico vai servir para tirar a seringa do pau lá mas já pensou você fazer o o freio o sistema de freio dianteiro e traseiro tal e o pneu daquele estado ali vai adiantar o que vai melhorar a frenagem não importa já falei para vocês não importa o que o veículo tem aqui em cima freio ABS controlabilidade tração 4x4 motor seis cilindros cumbis de 330 cavalos não importa o que liga tudo isso com o solo com o piso são os pneus e os pneus ali pra esse esse caminete de alta performance aqui não estão adequados os traseiros ok estão adequados o dianteiro não o cliente foi na loja de pneu falar só dois tá bom eu quero dois pra ele com aqueles ali o corte mais o TWI na parte interna tem que ser descartado os pneus tranquilo então vamos fazer esse serviço do protocolo águia a gente checa tudo isso que a gente entende que a resposta de freio de comportamento do cliente após o serviço como esse tem que estar com os pneus em bom estado sempre se não não tem condições de ter uma resposta equivalente com o que a gente vai entregar no protocolo águia como já falei para vocês o protocolo águia o cliente sempre fica nos devendo que a gente entrega para ele muito mais do que ele contratou beleza vamos lá deixa eu mostrar para vocês agora essa ranga tudo isso primeiro que vocês estão vendo aqui frente a frente aqui os dois macacos jacaré certo esse é o tradicional de levantar Hilux Triton S10 duas toneladas certo muito bem uma caminhonete tem por volta de 2.3 toneladas coloca esse lado aqui samurai a linha de lado aqui não cabe na câmera de ficar de frente coloca esse de lado ali uma caminhonete tem por volta de 2.3 toneladas então aquele como você sempre levanta ou a caminhonete a dianteira ou a traseira ou uma roda 2 toneladas atende por contento facilmente certo do lado dele o irmão maior 5 toneladas de capacidade um macaco de 5 toneladas senhor e senhores se você oficina de caminhonete tem que ter ferramenta brutal que nesse macaco aí ó não adianta quem lembra que eu eu mandei vocês olharem o preço da morsa forja sul número oito lá é na faixa de quatro mil reais quatro quinhentos depende onde você compra enfim na faixa de quatro mil reais uma morsa para mexer com caminhonete o macaco vai aí nos comentários aí vai lá hoje é disso chaves olha para mim na internet quanto tá um marcou cinco toneladas aí então para levantar uma dose de ranga começa tem que ser macaco aqui tá brutal igual a caminhonete não adianta e acima de tudo segurança antes de qualquer coisa segurança no trabalho então a gente tem exclusivamente para levantar ram f-250 que mais silveirado de vintona tá aqui esse macaco aí esse aqui caminhonete tinha caminhonete tinha aí logo já olha só para começar olha aqui a roda e olha a rodinha e o suporte da roda olha do cinco toneladas e olha a dianteira e olha o eixo dianteiro dos cinco toneladas é uma polegada esse aqui tá um três quarto um onze uns três quatro esse aqui ó lá vem do eixo é interessante com toda essa robustez ainda dá uma empenadinha aqui ó tá vendo tá então porque porque essa tal de dó de ranga aqui essa é brutal ó ó o ligamento ó o ligamento e olha o ligamento aqui ó a estrutura é tão fácil hoje é dessa maneira aqui na águia do mecânico a gente tem macaco adequado ferramental adequado para fazer esse tipo de serviço é e claro profissionais capacitados como ele mesmo filho de dona salete pequeno samurai o que é nosso é o nosso para falar borracheiro não pode falar borracheiro não é o mais que borracheiro e aí você viu o menino humilde falou para a gente falou pode também não me o menino humilde gente boa nosso pequeno samurai agarrado na orelha nosso undercar certo na traseira será feito a troca das pastilhas aqui na traseira deu para trocar só a pastilha chegou antes de ele foi antes de chegar no disco então aqui vai fazer troca de pastilha olha a suspensão zona da arranha suspensão multi link em aí eu tentou em né então que que é muito link né então muito link isso aqui já foi outro toda caminhonete a tradicionalmente é um fecho de mola na traseira aqui certo e fecho e mola o famoso fecho de mola e a caminhonete a rã que tem a proposta de uma caminhonete prêmio é suspensão multi link que aqui que acontece mola espiral aqui certo mola helicoidal aqui tirantes para segurar a suspensão e um tirante atrás para fazer o travamento e barra estabilizadora então você vê que porque que é multi link que cada item desse aqui é um link da suspensão ao chassi cada peça dessa é uma um link de de ligamento ao um legal um link de internet você não tem um link que liga um outro site pois então aqui está cada multi link porque cada e cada ponto que eu tô mostrando aqui cada bucha dessa aqui e tirante é um link ao chassi você pode estar conectado aqui no eixo e do eixo vai lá no chassi o de baixo mesma coisa tá conectado aqui e vai lá no chassi e assim sucessivamente e assim essa essa suspensão é muito link é mais confortável mas estabilidade e embora muito mais cara portanto o caminhonete prêmio tem toda o seu e no hall de todo o seu e seus mecanismos que lhe conferem toda a excelência e toda a dinâmica superior para aguentar esse peso e essa potência só seus 330 cavalos você tem uma ideia do que que é 330 cavalos motora diesel lembra aquelas volvo faixa nl 10 ou faixa preta escaneira jacarezinho lembra aqueles caminhão então aqueles caminhão tinha 280 cavalos 260 cavalos e puxava a carreira três eixos naquela época na década de 80 um motor com 280 cavalos puxava puxava três eixos caminhões hoje nós temos a caminhonete aqui para trabalho 330 toneladas você imagina o que que ela tem que ser de comportamento dinâmico superior entre freio suspensão e direção para aguentar 300 cavalos controlados né potência não é nada sem controle portanto tá aí dado tudo isso que eu tô mostrando para vocês aqui a necessidade de pneus em ótimo estado sempre beleza e ferramental adequado gostou dessa show de bola né então vocês vão comprar o protocolo água nos pneus serão lavados os pneus serão balanceados alinhados vão fazer rodízio vão botar os dois traseiros estão em praticamente semi novos que é esse um deles está aqui vai para a dianteira vamos colocar os dois novos na traseira e aí a gente já deixa a caminhonete no style show de bola pessoal você me pergunta aí né então tem vídeo de rã tá aí um vídeo de rã para vocês sistema de freio e aí 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 senhoras e senhores vos apresento protocolo águia de sistema de serviço de freio de freio certo a gente faz a higienização dos componentes para montar as peças novas aqui estão os cavaletes nós vamos levar os cavaletes para pintar agora vamos lá limpar esses cavaletes e pintar a mesma coisa será com a pinça aqui vão lá vai pintar ela tá no ganchinho aqui ó para não faça força flexível e aí entendeu dos dois lados então dessa maneira que a gente trabalha aqui é isso que a gente entrega para você você entende que seu veículo a extensão do seu corpo você entende que o seu veículo necessita do que há de melhor em manutenção automotiva então seu lugar é na águia automecânica quatro por quatro aqui nós entregaremos o nosso melhor para você que é isso aqui lavagem total monta as peças novas agora aqui não terá não a única contaminação que vai ter vai ter a nova contaminação do evit externamente agora tá tudo ok tá tudo devidamente limpo higienizado e montado então vocês vão acompanhar tudo isso vocês vão ver essas pinças pintadas no final do serviço em perequetamento os pneus serão lavados e os pneus novos serão montados vocês vão ver e por fim a gente termina lá no alinhamento e com a dica de ouro para os alinhadores que já aconteceu de rã vim aqui com um problema na barra de direção e eu vou mostrar para vocês no alinhamento então assista esse vídeo até o final para você não perder mais uma dica preciosa do BDA 4x4 BDA seu canal de caminhonetes classe A após a lavagem das rodas pneus montados e agora serão balanceados olha isso olha só que beleza fica bonito né aqui ó essa roda aqui também os pneus velhos estão aqui e aquele detalhe lá que eu falei para vocês olha lá olha só olha só olha só olha só disco novo olha o tamanho do disco pinça sensacional né senhores e senhores desse lado disco novo pinça emperequetada e na traseira também pastilha nova pinça pintada quando chegar na oficina quando chegar na casa do crente vai olhar e vai falar rapaz é só show de bola hein olá serviço diferenciado ó menino chinês aqui junto garrado na orelha os filhos de dona sanete olha aí olá e ele mesmo perito mig e seu relógio que horas são e agora são também duas e cinquenta e duas e cinquenta e cinquenta minutos cinquenta minutos duas e cinquenta minutos é isso aí e aí e muito bem muito bem está aqui no alinhamento agora a ram o caminhonetona literalmente caminhonetona e agora e olha lá rodas lavadas balanceamento olha o tamanho desse diferencial meu amigo é do o dianteiro hein o dianteiro geralmente é o menor né é o do tamanho de um diferencial de 608 cara olha o tamanho é uma brutalidade né vamos falar a verdade é uma brutalidade né então aqui ó o mecanismo do estribo retrátil olha ele aí ó suspensão traseira já mostrei pra vocês né multilink vamos lá agora vamos repetir o que que eu ia falar Netão não esquece da manha que você vai ensinar Netão vou ensinar agora vamos lá essa caminhonete a barra de direção aqui ó tá vendo essa barra de direção e aí essa braçadeira tem que ficar sempre para baixo tem que ficar sempre para baixo certo porque se não ficar para baixo ela pode encostar aqui quando virar ela encosta aqui na suspensão encosta em algum lugar se bem que essa 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 aqui a rã não é a doji rã a doji rã tinha aqui um outro um outra uma outra peça aqui ó que pegar poderia pegar nela essa aqui que a rã tô vendo tá bem longe mas a manha qual que é a Hilux japonesa mesma coisa se você essa braçadeira tem que ficar para baixo porque se ficar para cima pega no molejo certo ou é o contrário eu não tô lembrando aqui agora se essa barra de direção da Hilux japonesa modelo garboso japonês é para cima ou para baixo certo se de qualquer maneira essa onde está o parafuso aqui tem que ficar ao contrário do molejo por exemplo se o molejo estiver embaixo aqui ele tem que ficar para cima se for por cima ele tem que ficar embaixo tá não tô lembrando aqui agora do modelo garboso então confere isso aqui chegou a doji rã uma vez aqui o problema de direção prendendo e era essa braçadeira após o alinhamento pegando nessa peça suspensão que eu falei beleza então nesse caso aqui eu tô olhando é bem diferente aqui o sistema e é igual de caminhão a linha de um lado só eu queria entender o engenheiro que bolou esse alinhamento fazer a abertura de roda só de um lado e o volante vai ficar como é que centraliza o volante hein mas vamos lá e aí senhoras e senhores vamos fazer esse alinhamento aqui Netão tem que falar como é que faz Netão eu vou mas tem alguns segredos do profissional não tem não tem as mães do profissional mas que é uma caminhonete brutal em sua compreensão sem dúvida nenhuma é gostou dessa palavra compreensão aí fala nos comentários o que significa aí compreensão muito bem senhoras e senhores doge Ram pronta olha só como que ficou estárico os pneus eu tava olhando essa caminhonete vamos falar a verdade é um espetáculo mesmo é uma caminhonetaça daquelas fizemos centralização do volante dá um trabalho dá um trabalho comendo o palco tá cantando esse barulho aqui do palco tá cantando certo a caminhonete é muito top mesmo a lá e olha aqui motorzão seis caneco agora olha 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 a pinça como ficou bonito agora como deu aquele style na pinça sensacional né estamos conferindo aqui agora olha o filtro do combustível conferindo umas luzes tomando o painel para finalizar ela mas a nossa parte está pronta agora e a nossa parte está pronta beleza senhoras e senhores e vou resumir com duas palavras para bem gostou desse vídeo aí águia caminhões agora águia caminhões é pesada olha o tamanho olha o tamanho gigante né você fica até animadão você fica falando nossa tá igual mesmo o couro aqui tá macio já comentou faça um comentário aí fala o que você fala da Ram 2500 e o cliente vai trocar 3500 ele falou pra mim vamos comprar 3500 agora águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhões até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço